Salve rapaziada, aqui é Tulinho trazendo mais um vídeo aqui pra você Pra você que não é inscrito nesse canal aqui, já desce nesse botãozinho vermelho Inscrever-se, é de graça e ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos, tá bom? Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Arroba Tulinho lá, eu divulgo pra você quando sai vídeo e tudo mais Já tá ligado, né? 300 mil aqui no canal Vou contar muito com a sua ajuda, demorou? Rapaziada, o desafio de hoje vai ser Eu não sei o nome, não tem um nome pra esse desafio ainda Eu tenho que saber o nome, mas é o seguinte Vai ser três pessoas chutando ao mesmo tempo O Tarobinha vai escolher um número O número que o Tarobinha escolher a gente não vai saber ainda Entre nós vamos escolher o número de 1 a 3 O número que o Tarobinha escolher E quem fizer o gol, obviamente, a pontuação dobra Gol normal vale 1, gol com o número que o Tarobinha escolheu Vale 2, tá muito confuso, tá? No decorrer do desafio você vai ver como funciona e tudo mais Isso, me ajuda a escolher o nome desse quadro aqui E deixa o like Salve rapaziada, eu tô passando aqui pra indicar um aplicativo muito bom pra você Que quer ficar por dentro de todas as notícias do futebol O gol em tempo real, transferências Esse aplicativo é o OneFootball Primeiro link da descrição aqui, você já baixa o OneFootball É de graça, tem pra Android, tem pra iOS Então você tá esperando o que pra ficar por dentro de todas as notícias do futebol mundial Agora vamos voltar pro vídeo Que é isso aí, cara? Hoje eu tô em Chileira Eu tava vendo uns filmes de Hollywood Ostentação Aí eu falei assim Ganharam o miragem da É, esse ó, clã aí, ó E esse anelzinho? Sobe meu nariz Um anel top, um coisa top Um cola top O relógio não tá funcionando Vamos aí que hoje o vídeo vai ser da hora Já deixa o like, comenta aí E vamos que vamos E você que vai escolher o número da sorte Qual o número que você vai escolher? Dois Vocês vão ver esse cara muito No meu canal, no canal do Banheiristas Chega, GB Chega, GB Esse aqui é o mano GB Que vocês vão ver muito aqui no nosso canal No Banheiristas O cara é sensacional demais Obrigado, mano Boa noite aí, galera Vamos lá Onde é que ele é? Rio de Janeiro, né, galera? Ele é tão formal assim, cara? Não é? Tô tonto, mano Tá tonto? Tô tonto Então, ó A gente aproveitar que tá no IStay Vamos participar do desafio Já escolheu teu número? Um Um Dois Dois Três A gente já escolheu o número Só vai valer o ponto Se a gente fizer o gol, tá? Por que tu escolheu o três? Não, sobrou Vamos chutar os três ao mesmo tempo E vamos ver quem vai fazer o gol Quem vai ser o sorteado Que vai fazer um gol valendo dois pontos Preparado aí, GB? Vamos nessa Tá preparado aí, Guernão? Quero só ver aí, Turlin Então, vamos então Ah, não Ele chutou depois que eu vi, hein Você chutou depois que eu vi Foi muito mal, Caio Eu vou deixar passar essa Só porque foi o primeiro gol Porque vai roubar na cara dura ainda Você sabe se ficou primeiro Tarabinha Só o Caio fez gol Até então Ele tem um ponto Qual foi o seu número, Caio? Um Qual foi o número que você escolheu? Dois Ah, um ponto pro Caio Vamos que a gente tá no jogo Quem chegar a dez pontos Primeiro ganha Agora o número é o três E aí? Não, não, não Agora eu sou o três Tá bom, eu sou o dois Presta atenção no Caio, tá? Não deixa ele roubar, meu É pra chutar os três ao mesmo tempo Não, não Fica de olho que o Caio rouba, tá? Tchau Isso, eu também pontuo O cara só pula no outro Fica de olho na minha bola Eu fui tranquilo, eu só atirei Eu só fiz aqui, ó A bola entrou assim, ó Mas calma Então eu e o Caio fizemos um ponto Tarabinha Tá, cara, seu? Um Tá, cara, seu? Dois Adivinha, qual que eu disse? Dois Três Três Ah, não Um pontinho, um pontinho Um pontinho, o Caio tá com dois Vamos ao dia número três de novo Eu vou de um Eu sou dois Dois? É lógico Eu vou então de quatro Weeeen, Caio, o que sobrou Vai Isso é o três Eiu Não é possível Eiu Todos nós fizemos 1 de novo. 1 nunca foi? Novo. Então vamos 1 a primeira vez. Rapaz, eu tenho três. Então eu vou de 1. 2, tranquilo. 3? 3? Ele é o 3. Não, não, 2, 1, 2, 1, 2... Não, fica bem. Escolha e você escolha. Não, tá bom. Qual que sobrou? 3, 3. Então vamos então. É o 3! É o 3! Primeira vez que o Caio mandou pra fora. Fala o número. 1. 1. Aaaaaaaaa! Cheguei no Caio hein, tô pro jogo Então vamos de número 3 Eu já falei 3 duas vezes né Então vamos de 2 2 Irmão, agora eu sou 2 Sei desenrolado Caio Então eu sou 1 Tá bom, eu sou 3 O Caio esperou e derrou É pra você aprender a não roubar Isso, qual é o número? Número 2 Quem era? Era você? 5, 4, 2 Vamos de número Do nada Vamos de Ele viu, ele viu Ele aqui só mandou um amiguezinho pra ver Nossa, tá dando amiguezinho De 3, então 3 Vocês estão de sacanagem Você não escolhe o número depois que ele escolheu Tu escolhe você primeiro Escolhe você primeiro Então Eu sou número 1 É nóis Eu vou de 3 Só eu fiz então Já tô empatado 5, vamos ver se eu fiz mais um duplo Bandei muito pra fora Muito ridículo Robinha Agora eu juro por Deus que eu esqueci Não, você tá de brincadeira A única coisa é fazer isso, mano É porque eu tava vendo o Big Brother 3 Ei, então bro Eu tô com 6 Então Robinho, você tem que mandar alguém pro paredão hoje Quem você manda? O Tuno, o Gabriel e o Tuno, o Caio Eu vou mandar os 3 E quem você vota? Voto de... Vamos de 1 Segredo? Eu sou número 2 Eu sou 1 Eu fiz Você errou, Caio? Eu errou Tem a chance de eu chegar Fala Era eu, mano É pra eu errar Nossa, esse cara tá muito sortudo Tá bem pegado esse desafio, hein, galera Eu vou de 3 3 Eu vou de 3 Então eu vou de 1 Eu vou de 2 Alguém vai fazer ponto e dobro Rezar pra ser eu, pelo amor de Deus E aí? E aí? E aí? Não, não Tá de brincadeira Não, não Agora é muito sério Bora, mano Para de 4 0,3 Vem! Eu tô com 8 Tá roubando, Tarobi Então, pontuação está aparecendo na tela Caio Lô com 8 pontos Eu com 7 Gabriel com 4 Quem chegar a 10 pontos primeiro ganha Caio Lô tá a 1 gol e 1 sorte Ele pode acabar Mano, eu nem sei 0,3 Tá, vamos de 1 agora Bate e pronto, escolhe 1 3 2 Linda, a minha foi no cantinho Ó, já tô com 8, Caio com 9 Foi gol ou não? Não! Por quê? Não consigo fazer não O cara só tem a bola Eu não consigo O negócio é o seguinte Eu já fiz um gol Caio também Pode acabar agora Tarobinha Fala o número 1 O link! 9 a 9 Era o 1 Agora é o seguinte Vai passar do 10 Vamos ver agora Escolhe o número aí É 2 É agora, último chute Não tem como empatar Último chute é agora, ó Eu vou de 3 Eu vou de número 1 Eu vou de 2 Eu vou de 1 Só quero passar pelo menos 2 Fica tranquilo Tira, que o pai ganhou Acabou? Eu fiz 10 pontos Caio era o que tava do meu lado Errou Mas eu quero saber o número Qual é o número dele? Vai que pelo menos a gente passa o negócio Mas eu ganhei do Caio Caramba, qual foi o número? 2 É! Eu ganhei 1, rapaz! Parabéns, você ganhou 1 Ganhou 1 Felizidade de pessoa Quantos pontos você ficou? Eu fiquei com 6 6 pontos? Mais que 5 Eu fiquei com 10 Ganhei, Caio E segundo ficou 9 Mas tá suave Rapaziada, se você gostou muito desse vídeo Já vai deixando muito like Muito comentário E comenta quem você quer Que participe desse tipo de desafio Vamos ver o livro que eu tô lendo Você tá lendo? Como vencer gigantes Ah, preciso estar preparado Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí